galera vim deparei com a cena aqui me responde aí nos comentários quem está ouvindo esse vídeo que é do interior que nunca passou por isso quando a gente era criança a gente vivia nos matos nessa época do ano atrás daquilo ali ó atrás de ninho de priquitinho maritaca em algumas regiões aí o pessoal chama para outra coisa e quem nunca passou a situação que vou mostrar aqui agora eu hoje eu sou maduro sou experiente mas responde se você já passou por essa situação que vou mostrar aqui agora vou chegar bem de perto mostrar pra vocês mas qualquer coisa eu vou correr quem nunca chegou no ninho de maritaca e deparou com a casa cheia de marimbondo igual essa aqui ó eu mesmo já subi em pau de todas as arturas achando que tinha um ninho lá dentro quando chegando lá só tinha marimbondo galera e faltava cair do pau correndo ser atacado por marimbondo quem nunca passou por essa situação hoje eu não passo mais mas olha só pra vocês verem ó eu tô fora desses aqui deixa seu like e seu comentário